O Serviço Residencial Terapêutico Casa de Praça da Secretaria Estadual de Saúde em Porto Alegre apresenta desde o ano passado uma nova forma de atendimento à saúde mental. Atendendo a lei de reforma psiquiátrica, moradores do Hospital Psiquiátrico São Pedro estão sendo transferidos para residenciais terapêuticos que oferecem um tratamento diferenciado. Esse serviço, acho que a primeira questão que a gente pode identificar de uma forma bem surpreendente é a possibilidade de dedicar a cada um dos usuários um cuidado singular, que é o projeto de vida feito com cada um deles, o que não é possível em uma instituição maior. O novo modelo de assistência em saúde mental proporciona uma forma de reinserção dos pacientes à sociedade. Através de uma atenção maior dada a essas pessoas, por meio de atividades recreativas, discussão das rotinas de uma casa, além de um maior contato com a vida fora de um hospital, os resultados são surpreendentes. Eles começaram a se organizar como uma casa, então, digamos assim, habilidades ou capacidades talvez escondidas e não sabidas apareceram aqui, né? De escolher um cuidador da limpeza, outro vai ajudar nas compras, né? Aqui nós estamos lidando com pessoas com graves quadros e que passaram a se mostrar nas suas limitações, né? Com uma inserção bem importante dentro da casa e na comunidade. Hoje, 183 usuários ainda residem no Hospital Psiquiátrico São Pedro, enquanto que 78 já estão vivendo em 35 residenciais terapêuticos em Porto Alegre e Viamão. Mais quatro casas na capital já estão sendo preparadas para receber usuários.